Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado esse ponto ele é múltiplo de oito mais cinco então aqui eu vou fazer oito mais oito mais oito e assim por diante lá no final eu acrescento mais cinco correntinhas extras então aqui aqui é a primeira carreira vou fazer aqui mais três correntinhas para virar tá então aqui 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto novamente mais um ponto alto no mesmo lugar as duas correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo duas correntinhas é um dois três aqui no quarto é um ponto alto um dois duas correntinhas e aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos bom então agora é só repetir duas correntinhas dois um dois três aqui no quarto um ponto baixo duas correntinhas um dois três aqui no quarto eu vou repetir novamente dois pontos altos as duas correntinhas dois pontos altos bom então é assim que eu vou seguir fazendo até o final bom então aqui eu terminei assim tá então carreira dois uma duas três correntinhas vou virar tá então aqui no ponto alto vou pegar em relevo pela frente e vou fazer um ponto alto e aqui no seguinte em relevo um ponto alto duas correntinhas aqui nesse espaço é um ponto alto e dois e três pontos altos duas correntinhas então aqui no ponto alto eu pego em relevo pela frente e faço um ponto alto um ponto alto aqui no seguinte em relevo e vou tirar dois tá dou uma laçada vou vir aqui no próximo leque vou pegar aqui no primeiro e puxa aqui e tiro dois agora eu arremato todos tá e aqui no ponto alto seguinte um ponto alto em relevo aqui no próximo leque pego o primeiro em relevo um ponto alto em relevo sem terminar sem terminar e arremato e arremato e aqui no seguinte novamente um ponto alto em relevo bom então aqui eu fiz um ponto em relevo tá assim aqui no seguinte novamente um ponto alto em relevo e faço aqui duas correntinhas e aqui no último ponto e um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá então é assim que eu vou terminar terminar então agora eu vou repetir a primeira carreira só que intercalando aqui tá então aqui uma correntinha vou virar então aqui no mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas então aqui ó bem nesse espaço tá e eu vou fazer aqui o meu leque de dois pontos altos duas correntinhas duas correntinhas um ponto alto aqui no segundo um ponto baixo duas correntinhas então agora é só repetir bem eu venho aqui nesse espaço um ponto alto dois duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar duas correntinhas aqui um ponto alto no segundo um ponto baixo um ponto baixo e então aqui para terminar eu faço duas correntinhas tá eu venho aqui no último ponto ok e aqui eu faço um ponto alto aqui no mesmo lugar dois e três pontos altos ok então agora eu vou repetir a segunda carreira a segunda carreira tá intercalando aqui então aqui uma duas três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas então eu venho aqui nesse ponto alto tá eu faço um ponto alto em relevo em relevo sem terminar tá então eu venho aqui no próximo leque e vou pegar aqui em relevo pela frente um ponto alto em relevo sem terminar e arremato tá pego aqui em relevo eu faço um ponto alto faço um ponto alto faço um ponto alto duas correntinhas e aqui eu faço três pontos altos nesse espaço no meio do leque tá basta fazer duas correntinhas e repetir ok ok então aqui para terminar faça que duas correntinhas aqui um ponto alto em relevo e tá aqui no seguinte um ponto alto em relevo sem terminar de uma laçada aqui no último ponto alto um ponto alto sem terminar e arremato tá então agora é só voltar a primeira carreira fazendo aqui uma duas três correntinhas viram então aqui no mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto duas correntinhas um aqui no segundo um ponto baixo duas correntinhas e aqui nesse espaço é só fazer o leque tá dois pontos altos duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos então é só seguir fazendo esta carreira e as demais ok e olha só o resultado e eu acho né que ficaria legal para fazer tapetes bolsas tá e esse ponto é dois em um porque você pode usar no direito como no avesso também olha só ó e os dois lados fica em relevo ok então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau